Olá meus amigos e minhas amigas, mais uma vez estou aqui fazendo um vídeo para mostrar para vocês o Agreste Pernambucano. Para aquelas pessoas que vivem nas grandes cidades que não conhecem o que é o Agreste ou então o Nordeste do Ceará, Pernambuco, como esse aqui, eu estou aqui em Pernambuco, aqui chama-se Agreste Pernambucano, ou seja, o interior ou então o Nordeste do Ceará. Vou dar aqui a volta, aqui eu estou aqui em cima de uma barragem, uma pequena barragem, onde as pessoas contratam, vem uma máquina e ela faz um paredão bem feito para quê? Para quando vem a chuva essa água represa, ou seja, aqui nós estamos aqui com sete meses sem chuva e mesmo assim a água é armazenada e durante o ano ela vai sendo usada para quê? Para o consumo, para alimentar, para beber para o gado, para os animais, galinha, ali nós vemos que tem um verde, um capim, é um pouquinho de água que passa por baixo aqui da parede, para nós aqui nós chamamos que, falamos que o açude está revendo, chama-se rever, né? Mas é o mesmo que vazamento, né? Vaza um pouco por baixo da parede, tem açude que às vezes vaza tanto que a água rompe a parede, não aguenta. Mas o correto é fazer um trabalho bem feito aqui, com concreto lá na pedra, né? Cavar uma vala aqui no meio e fazer de concreto uma parede para quê? E depois vim com o maçapê para essa água não ir embora. Aqui eu vou virar a câmera e vocês vão ver como é que é, vou mostrar como é que é aqui o agréstico pernambucano para vocês. Bom, aqui assim, ó, tudo muito seco, o sol está ali atrás de uma nuvem, ó. Aí tem a claridade aqui, ó, está com sete meses que não chove. Ali nós temos ali uma casa bem antiga, já não tem mais nem telhado. Aqui nós temos aqui mandacaru. Aqui, olha só, nós entramos aqui e agora nós vamos lá ver o gato. Aqui, ó, uma água que vaza por baixo da parede aqui um pouquinho, ó. Então ele vai alimentando aqui, ó. E esse bachinho aqui, ó, é onde é chamado de Córdoba. Então aqui, é dividido aqui para, são 11 moradores nessa vilinha. Então atrás do açude foi dividido aqui em 11 pedaços iguais para cada um plantar um pedacinho de capim, gente. Para cada um ter a oportunidade de criar umas vacas, né? Olha só, essa aqui foi a senhora, essa senhora aqui, gente, foi a senhora do tanque de pedra que a gente fez lá, arrumou para ela, ó. Ó, aqui esse garrotinho aqui, ó, vou virar para cá, ó. Isso aqui é um nuvilhote, ó, ele é meio bravo, parece, olha. Essa aqui é a mãe dele, ó. É, não, a mãe dele está lá no outro secado, esse outro gado é do outro rio, meu é esse. Pois é. E aquele que dá, essa lágrada, é aquele que dá a rio. Opa, é. Todo esse gado aqui é criado com, com esse capim aqui, né? É. Esse capim. Aí quando falta o capim, aí dá palmas. Esse bezerro aqui, vocês engordam, é para... Para vender. É para vender? Para vender. Estão esperando chover para engordar ele, para me apurar, né? Aí com o dinheiro dele, vocês pagam o dinheiro do loteamento que foi feito? Não, esse aqui não, esse aqui é meu. Quem aí, quem paga aqui é meu marido, com os outros bichinhos dele. Aí ele paga, ele, ele pega e paga o loteamento, né? Pega o gatilho. Então é uma vez por ano que paga, né? Uma vez por ano. Aquele lá também é o quê? É uma vaca ou lavrado lá? Esse aqui é nosso também, esse aqui é macho. É macho? É macho. Aquele bezerrinho, ó, então tudo gordinho, gente. Aqui, essa vaca aqui, gente, aparentemente, ela não está magra. É o estilo desse gado mesmo, que não engorda muito, né? Esse é do outro homem ali. É, né? Olha aqui como é gordinho aqui, ó. Então aqui, é isso aqui, gente. Ali lá vai os rapazes. Meu amigo Manuel, tá ali, ó. Meu amigo Manuel foi que me trouxe aqui. Aquele rapaz que vai lá na frente, ó. Aquele lá é o senhor aqui, ele anda 12 quilômetros a pé. Ele vem 12 quilômetros a pé? De pé, todos os dias. Todo dia? Todo dia. Só uma vez ou... Não, ele vem de 4 horas da manhã e já vem agora de 2 horas para tirar a raçãozinha e para botar para ele. Isso aqui são 11 donos, né? São 11 famílias aqui, aí cada cá tem um pedacinho. Hum, então tá certo, né? Isso é bom quando tem uma divisão que dá oportunidade para todos, né? Então tá bom. Ali ele vai tirando, ele tira um pouquinho para cada dia, né? Olha, gente, olha, para ali é tudo seco, e aqui é só o bachado. Nesse bachado aqui é onde produz a palma. É ali na frente, vou lá mostrar para vocês. É daqui, ó. Daqui, bate para cá, é de zero. É dele, aí até ali, até os divisões, porque para lá já é de outras pessoas. Hum, tá certo. É isso aí. Essa aqui é a senhora que nos recebeu. Nós viemos arrumar aqui o tanque para ela, né? Ela fez uma galinha caipira muito saborosa. Eu tô indo embora amanhã, mas volto contente, viu? Aqui o cabinho tá verdezinho. Eu vou até lá mostrar a palma. Por aqui não afunda não, né? Mas é por aqui que não afunda não, né? Tem água não, né? Pode ir por aqui, Zé? Aqui também pode ir. Ó, gente, aqui é molhado, Zé? Nós vamos lá na palma. Ó, para cá é capinha, ó. Olha só, essa palma aqui, ela funciona assim. Quando não tem nenhum alimento mais, que tá muito seco, que não produz mais nada em canto nenhum, e o agricultor, para não ver o seu gado morrer de fome, tira-se essa folha aqui, corta miudinho e o gado come aí, com certeza. Quem tem palma e bastante aqui, tem uma riqueza. Então essa aqui é a palma, ele corta miudinho, né, Zé? E dá para o gado? Para o gado. Então tá certo. Então parabéns. Vamos lá, vamos ver o que ele vai mostrar para nós aqui, ó. Aqui, gente, é um pouco difícil, mas é muito bom. E se ver, ali é uma porteira, ó, com um aramezinho ali, ó. Ó, abre e fecha, vamos passar para cá, vamos lá. Olha só, gente, aqui, ó. Esse aqui é o agreste pernambucano. Aqui, quando chove, fica a coisa mais linda. Porém, com a seca, cai, ó, esses, esses, aqui é chamado mameleiro. Tudo isso aqui tem ramo, quando chove. O que é que nós vamos ver aí para frente, Zé? Uma barragem. Uma barragem? Ali temos outra barragem. Maravilha. Aqui, ó, um plantio de milho, né, Zé? É. Quando chove, isso aqui vira um verde bonito mesmo. Olha só, gente, até aqui, ó, dentro do mameleiro, tem a palma. Ela convive legal dentro do mato aí, ó. Ela vai, é lógico, se não tiver dentro desse mato, é até melhor. Porque a pessoa planta e para não cortar os matos, ela fica aí dentro. Isso aí, Zé, no tempo de colher, se quiser, é só colher normal, né? Olha só, gente, ali nós temos os cavalos, deixa eu chegar aqui um pouco mais perto. Olha só, gente, ali nós temos os cavalos ali, ó, se alimentando do pouquinho de pé de milho que ainda existe, ó, só a palha do milho, olha. E, por incrível que pareça, os cavalos estão bem nutridos, ó, estão gordinhos ainda, ó. Olha só, tem ali um filhote, Zé? É um filhote, a mãe e o pai, né? Olha, o pai ali e a mãe, ó. Estão com um pelo bonito, olha. Tor, 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 tor. Olha, a gente chama ele e vem, ó. Chega, 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 chega. Esse aqui, gente, é o jeito de chamar os animais. Tor, 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 tor. Viu, ó? No norte a gente chama assim, tor, 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 ó. Eles vêm pertinho, gente, olha. Tor, 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 tor. Eu não tenho nada na mão, mas ele vem Vem cheirar a minha mão aqui Olha só que beleza gente, deixa eu tirar aqui o zoom Tirar aqui o zoom que vai ser bem melhor Gente Que maravilha gente, olha Olha só gente Uma experiência muito boa que eu estou tendo aqui Olha só gente, que maravilha Valeu a pena viu Valeu muito a pena Zé A minha viagem aqui, isso aqui é que eu gosto Olha só gente aqui Olha gente Isso é maravilha gente, show de bola Eu confesso Zé Que eu estou muito contente com a minha viagem Se o dono estivesse aqui é porque ele trabalha numa firma Eu já encontrei ele Mas eu ia mandar para a parcela para ir andar Mas ele não está aqui Está perto do Caruaru Então velho Eu me sinto muito contente, muito honrado por Deus Ter me dado aqui essa oportunidade Aparentemente a gente veio aqui a trabalho Mas isso aí faz parte da vida A gente fez algum serviço Se divertiu Almoçamos aqui Uma galinha caipira Muito gostosa E nós vamos ver a barragem? Vamos Olha só aqui Aqui é tudo mato gente Aqui tinha o que? A linha de ferro, né? Uma linha de ferro, né? É, né? Olha os passarinhos cantando Olha aqui gente Vai entrar aqui dentro do mato Tem que ter muito cuidado para não cortar os pés Isso aqui gente É chamado Mameleiro Uma viagem maravilhosa que eu fiz aqui Eu vou levar uma boa recordação daqui Olha só gente Aqui funciona assim Isso aqui é para armazenar água, viu? Um trator vem Cava um buraco Para quando chover Isso aqui vai virar Chama-se barreiro, né Zé? É, Zé, barreiro Ó Chama-se um barreiro Então se fura aqui, ó Vocês veem que já tem água Então aqui A água que Vinha vazando lá do açude, Zé Ela vai armazenar aqui, né? É, né? Porque o solo já tem água, né? Lá na frente é a linha de ferro De ferro, né? Isso aí Tá com quanto tempo que foi desativado, né? Faz tempo, né? Faz tempo Então tá bom Faz tempo E aí, Manoel Vamos lá, Manoel Ó, gente Isso aqui foi feito há poucos dias, né, Zé? É, né? Quanto que custa aqui a hora da máquina Para furar se quiser? 120 120, né? Vem aqui, por favor Me acompanha Tudo isso aqui, gente Faz parte Se não fizer isso aqui O gado morre de cedo Porque aqui no Agreste A água é só assim Barreiro mesmo E alguma barragem É a bueira da linha Para passar água por debaixo Olha só Aqui é o tunho, né? É o tunho Que a linha é alta ali, ó Ali é a linha de A linha é férreo, né? Vamos passar a linha antigamente Vamos lá Vamos ver se a gente consegue aqui É meio cheio de mato Aqui é o bom do Tá com um tempo que eu não vou no Nordeste assim Dentro do mato Mas também fui do campo, né? É, gente Vamos ver se nós vamos ali até o A linha férreo Hoje já desativada Isso aqui faz tempo que não tem mais uso E aqui tem a chamada veredas, né? Vareda, né? Então aqui, ó A mata seca Sem folha Mas quando chove isso aqui Tudo verde Ó, estamos chegando aqui, ó Na linha férreo Maravilha aqui, ó Opa É um pouco difícil Aqui Muito antigo, ó Então aqui os durmentes já Já estragaram, né? Já não tem mais, né? Do Recife a Saigueiro O termo da delete é em Saigueiro É em Saigueiro, né? É em Saigueiro Então os durmentes, ó Acabou Os durmentes acabou, ó Ele estragou E ficou só os trilhos, ó Vê que lá abriu, ó Cheio de pedra Ó, gente Isso é maravilha, né? Porque às vezes aqui Ele vem de Recife Recife a Saigueiro Saigueiro Aqui em Pernambuco, né? É Então é isso aqui, gente Pra lá tem mais um pouco de verde Do Rádio da Fazenda Agora aqui é do Converso mesmo, sabe? É, né? Beleza Aqui no meio Pois então, meus amigos Agora nós vamos retornar O Zé me trouxe aqui Pra mostrar aqui O nome dele também é Zé Rapaz muito legal Nos acolheu ali Na casa dele Quando a gente tava fazendo um trabalho E me trouxe aqui pra ver Eu mostrei um túnel Ali que ele falou Tipo onde passava água Porque Aqui é um bachado A linha do trem Tem que ser nível, né? Então ali por baixo Tinha um túnel Vou mostrar pra você agora Pra que esse túnel? Era como se fosse um bueiro, né? Água quando vem Passar por baixo E ir embora Vamos descer lá embaixo de novo Agora aqui Pra descer A gente faz assim, ó Pega aqui num gai De árvore aqui, ó E vai segurando aqui, ó Porque senão Que ela cai Vamos lá, Zé Aí, ó Então aqui, ó Eu vou Segura aqui, ó No gai daqui, ó Pra segurar Aí depois a gente solta Chega aqui embaixo E vamos que vamos Do mesmo jeito aqui, ó É a azuleirinha aqui Agora aqui, ó Foi feito lá o poço Aí pra no inverno Não Não passar por cima E estragar o trabalho Essa água tem que passar, né? Então essa água tem que passar Foi a Da passagem lá pra baixo Pela linha do trem Igual eu falei Então ele vai vir aqui, ó Fizendo aqui um sangrador Sangrador é essa vala aqui, ó Aonde ele vai Por quê? Porque essa água não pode Ficar represada aqui Ela tem que ir embora Porque quando chover muito Se represar aqui Aí não dá certo Então ele vai aqui, ó Fizendo aqui um Tipo uma Uma valinha E aqui É o túnel Onde passa a água Você viu, ó Sai lá do outro lado Deixa eu ver aqui, ó Então eu vou passar aqui Não conheço, mas Eu vou entrar É tudo feito de pedra aqui, ó Tudo aqui de pedra Vamos ver aqui Eu não vou entrar muito longe Porque pode Pode ter maribondo Mas Eu vou ver aqui Eu vou olhar devagarinho Então é assim, ó Você viu aqui, ó Aqui a água passa aqui, ó Vamos ver Não, não vou não, gente Vou passar pra trás Porque Eu tenho medo Porque pode ter algum maribondo Então é Sai lá do outro lado Isso aqui é quando chove A água passa por aqui, ó Aqui, olha só A terra que tira dali Vai posto aqui Pra fazer tipo Com a parede Pra água Quando vem lá de baixo Armazenar aqui, ó E como eu falei A água que sobrar Quando chover Ela vai Sair por lá Por trás daquela ave lá Vai dar a volta E vai Virar aqui, ó Que vai nesse túnel Pra ir embora Pra outra barragemada Lá da frente É sempre assim O que sobra daqui Vai pra outra barragem Estou aqui dentro Aqui, ó Me chamaram pra mim Ver aqui como é Que é a água Olha só Deixa eu ver aí Olha aí Olha a água Clarinho, clarinho Vou pegar aqui Com as duas mãos Já sou veterano Da terrinha Vou fazer isso Pra poder filmar aí A água aqui, ó Olha aí, ó Água minante Isso aqui pro gado É uma beleza, né O gado aqui, meu filho Ele bebe de arrotar É, né Essa água aqui Se caso Não tiver água pra beber Dá até pra pôr um produto Tratar ela e beber, né Se tratar ela, bebe É, né Tem o produto pra tratar, né A distribuidora de água De saneamento Fornece um produto Pra você colocar dentro Da sua água Todo o tempo que você quiser Só ir buscar lá Que eles fornecem Pra você tratar a água De seus reservatórios Pra matar os bicóbulos, né É isso aí Olha aí Em breve Eu vou deixar um link Aqui do meu No canal No meu canal Desse rapaz aqui O Zé É o Manuel É meu amigo Foi ele que me trouxe aqui Pra fazer um trabalho No tanque de pedra Aí Desse casal aqui Que me trouxe aqui E ele vai fazer um Vai montar um canal Já tá montando Pra mostrar como A gente faz sorvete, né Como se faz sorvete Pizza, pão E várias coisas Que eu aprendi No decorrer de 39 anos Em São Paulo E nas regiões Que eu tenho viajado Por todo o Brasil Olha só meus amigos Aqui, ó Vamos usar aqui Mais um plantio de palma Ela é apropriada mesmo Pra dar cinco secos, né Você planta no mercado Depois que ela enraiza Então Mesmo que esteja seco Ela vai pra frente Olha só Aqui, olha só Desse outro lado, ó Tem um plantio de palma Que já foi colhido, né Pra dar pra algo Pra o gado Ali, ó Vem três ovelhinhas ali, ó Lá do outro lado, gente É a cidade, né Aqui, ó Em cada casa Tem uma cisterna Essa cisterna Quando chove Toda a água do telhado É armazenada aí Pra depois O consumo do dia a dia É só vir pegando De pouco a pouco Dessa cisterna Olha só, gente Aqui o pôr do sol No agreste pernambucano É esse assim, ó Tem umas nuvens Parece que quer chover E o sol tá indo embora E a noite está chegando Vamos, vamos Olha só, gente Aqui, ó No meio do sertãozão E aqui, ó Vinha a vaca aqui solta O bezerrinho E o dono vem aqui Traz a palma E põe no coxo E ela vai se alimentando Vai que é bonita aí Olha só, gente Mais ali, ó A cocheira Com o boi ali, ó Olha só aqui Mais um plantio de fava Ó, de fava não De palma aqui, ó Lá é Seco, né E aqui a palma aqui, ó E aqui nós vamos caminhando Aqui, ó Na estrada aqui, ó Estrada estreitinha Só calma o carro Só calma o carro, né E se vier outro? Se vier outro O cara vai ter que dar reto Até chegar um espaço Pra o outro passar É, né Aqui, ó Já foi colhida aqui a palma Pra o gado, ó Olha que legal aqui, ó Dentro do mato aqui, ó Isso aqui, gente Quando chove A mata fecha aqui, ó E fica tudo verdinho Uma coisa mais linda aí, ó Hoje, então, meus amigos Vamos aqui finalizando Aqui vamos a caminho aqui Do tanque de pedra Que nós viemos aqui Restaurar Pro canal José Maria Lima E é isso aqui, gente Olha só O sol está se pondo Está indo embora Que maravilha aqui, ó Aqui a gente vai subir aqui Isso aqui é uma pedra enorme A qual a gente vinha aqui Restaurar? Estou muito contente Fui muito bem recebido Aqui, ó Aqui chove, ó Ali nós fizemos uma paredinha Ali não deu tempo Fazer um trabalho Com produto Mas o meu amigo Manuel vai fazer A gente já ensinou pra ele Aqui nós vamos subir Essa outra pedra aqui, ó Bonitinho Todos esses vídeos aqui Está no outro canal José Maria Lima, gente Olha só Aqui nós fizemos também Aqui, ó Aqui é outro Tipo Um tanque Que fica aqui Quando chove A água não vaza aqui Ela fica aqui armazenada Fizemos aqui Um murinho de pedra Aqui já tinha um murinho Só que era um murinho Feito com barro Ele está ali atrás, ó Aquele pequenininho ali, ó Então nós fizemos Um muro maior Aqui Aqui Também Vai ser passado um produto Eu não vou estar mais aqui Fiz aqui A data aqui que eu fiz, ó 13 de 1 de 2021 Vai ficar marcado aqui A data que eu fiz Tudo isso está no canal José Maria Lima Para cá A gente vai vir também E a água Que vai sobrar daqui, ó Ali vai encher, ó Quando encher a água Que cai aqui nessas pedras Ela vai vir para cá, ó Então ela vai descer aqui A água que cair nessas pedras aqui Ela vai encher ali E também, ó Vai descer lá, ó Ali tem uns buracos ali, ó Tudo aquilo ali é cheio de água Lá nós passamos um produto Que eu uso lá em São Paulo E viemos aqui passar também Para cá, ó Temos aqui Mais Um tanque pequenininho Que é chamado Tanque do Boi Vou mostrar para vocês Olha só É aqui, ó Aqui eu também coloquei aqui, ó Zé Maria Lima 2021 Aqui eu não coloquei o dia Coloquei aqui Funciona como se fosse uma ponte Vezinha Então, está marcado aqui Ali embaixo É um tanque Tem uns vidros Ali é um verde Mas Olha os sapinhos cantando aí, ó Aqui vou descer aqui, ó Aqui é chamado tanque do boi Por quê? Porque aqui tem uns 4, 5 metros de fundo Aqui para baixo Essa loca de pedra aqui E aqui fica água de um ano para o outro Porque aqui é feita uma parede, ó Aqui eu passei um produto Também aqui para não vazar Rebocando Bonitinho Se fizer uma parede Naquela pedra Por aqui, ó Bem alta E naquela pedra lá Fica também uma piscina muito grande E vai ter mais água ainda Aqui, ó Embaixo aqui Nesses matos aqui Se cavar também Aqui é uma pedra É um buraco Que tem aqui Dá também para fazer um tanque O dono falou que No futuro Quem sabe ele faça Agora vamos aqui para baixo Olha só O sol já foi embora Está quase anoitecendo Hoje é 14, né E dia 15 Eu retorno para São Paulo Ali embaixo, ó Nós Fizemos todo o trabalho Então isso aqui, gente É O trabalho aqui Do canal Zé Maria Lima Que faz isso aqui Aqui nós Restauramos tudo aqui Essa parede Passamos um produto legal aqui Para a água não vazar mais Isso aqui, gente É uma cisterna De pedra Então aqui não vai mais vazar água E aqui, ó Também É outro buraco Aqui dá mais uns 4, 5 metros para baixo Aqui, ó Tudinho Aqui enche d'água Então isso aqui, gente É o que eu vim fazer aqui Está tudo no outro canal José Maria Lima Então, gente A gente agradece a todos vocês O sol está indo embora Olha Está quase Está ficando de noite, né Pois então, meus amigos E minhas amigas Ficamos por aqui Um forte abraço Amanhã Amanhã Dia 15 de janeiro de 2021 Estarei retornando para São Paulo Se caso Deus abençoar Estarei aqui Em outra oportunidade Fui bem recebido Pessoal bem receptivo Carinhoso Me falaram Que quando eu quiser voltar As portas estão abertas Independentemente Que eu venha Com o Manuel Que é da família Que me trouxe Ou então sozinho Então, para mim, gente É uma satisfação muito grande Agradeço a todos vocês Que se inscreveram no meu canal Que me ajudam aí Nessa batalha Foi os meus inscritos Que me trouxeram até aqui Eu fiz o canal Posto meus conteúdos Quais são vocês Que se inscreveram no meu canal Que me trouxeram Estar aqui Conhecendo lugares Que jamais Eu conheceria Se não fosse o meu canal O Manuel Que tem outros vídeos Ele não está aqui Nesse momento Está fazendo contos A fazeres Ele me trouxe até aqui Para restaurar esse tanque E saio daqui Com uma nova família Já como eu digo Já vou com saudade E o canal Zé Maria Lima, gente É para isso Se Deus abençoar Que o canal cresça E eu tiver condições De ir em mais lugares Fazer esse trabalho Para mim É uma satisfação Conhecer pessoas diferentes E também Deixar a minha marca Onde eu for José Maria Lima Esse é o meu objetivo A gente depende de Deus Se Deus Nos abençoar Abrir caminhos Nós passaremos por Ele Então Um forte abraço Aguardo vocês Se inscreve no canal Que estaremos aqui Com vocês Até Deus consentir Um forte abraço Aqueles que não são inscritos Se possível Se inscreva Deixe o seu joinha Se calça se inscrever Ative o sininho Para nos ajudar Nessa batalha Nessa caminhada Um forte abraço O sol Está indo embora Gente Está atrás das montanhas E eu Também amanhã Dia 15 Estarei Indo para São Paulo Lá continuaremos Os vídeos E é isso aí Um forte abraço Fui Tchau Tchau